Música Voltamos ao atleta da academia, Flávio Baianchi Lauane E a sua aniversária representando a academia Itabato E a sua aniversária, Franciele Fernanda Muito bem, senhoras e senhores Essa luta promete, hein? Lauane versus Franciele A Lauane está ali com o uniforme preto, com os detalhes nas luvas em azul E a Franciele está com shorts vermelho e os detalhes nas luvas em vermelho também Previsão, três rounds de dois minutos, vamos para o combate Lauane versus Franciele Minha nossa, hein? Chegou com tudo, já chegou para mostrar para o que veio a Franciele Lauane e a Fran A Fran vem chegando Lauane tenta cruzar ali uma esquerda Acabou passando no vazio Consegue agora um cruzado direto Contra a Franciele Minha nossa Esquivou a Franciele Está com a cabeça um pouco mais baixa ali Mas as duas atletas vêm para a trocação franca Trocando chumbo grosso No centro do ringue Movimentam bem as duas atletas Consegue aplicar ali um jab a Fran para cima da Lauane Boa esquiva Outra esquiva Agora sim Entrou Entrou bonito Entrou legal a mão da Franciele O árbitro interrompe o combate e abre contagem contra a Lauane Boxe Voltam as duas Já volta com tudo mais uma vez a Franciele Está aí Interrompe a luta mais uma vez e abre contagem de novo contra a Lauane Isso é porque nós estamos no primeiro round Tem que aproveitar a oportunidade agora a Franciele Se o juiz voltar com a luta Voltou Se abrir contagem mais uma vez Fica perigoso para a Lauane Finalzinho Desse primeiro round Vem com tudo para cima a Franciele Está aí Fim de primeiro round Reclamou inclusive a Lauane De um golpe aplicado pela Franciele Após O soar do gongo Mas é isso aí Vamos Acompanhar aí a recuperação das atletas Orientação dos professores Neste intervalo e daqui a pouquinho nós começaremos o segundo round deste combate Não saia daí Vamos começar aí o segundo round Lembrando que o árbitro já abriu contagem por duas vezes consecutivas Neste primeiro round contra o atleta Lauane com os detalhes nas luvas em azul Se movimenta bastante agora Vem para cima da Franciele Que está com os detalhes nas luvas em vermelho Shorts vermelho Franciele tenta golpear ali a região da linha de cintura da Lauane Sai do raio de ação da sua adversária Lauane Movimenta mais Não está mais tão parada quanto no primeiro round Movimentando bastante ali a Lauane E consegue aplicar bons golpes Até porque ela tem uma envergadura maior do que a Franciele E isso pode favorecer o jogo dela Após receber orientações ali do seu corda Recebe agora um cruzadaço de direita Da Franciele Tenta reagir a Lauane O árbitro interrompe Corrige ali a movimentação Corrige o golpe da Franciele Chama a atenção da atleta Continuamos aí Com o combate entre as duas Trocação franca Entrou a mão esquerda da Franciele Por duas oportunidades A Lauane tenta sair dali Tenta reagir no combate Consegue aplicar uma boa esquerda Um bom jab Tenta se aproximar de novo da Lauane A Fran Região dele de cintura Tentar dar uma sequência É Respira fundo ali a Lauane Um contudo Trocação franca entre as duas Consegue colocar as costas da Lauane Nas cordas E aplicar bons golpes A Franciele Ótima esquiva O golpe passa no vazio Mais um golpe no vazio Velocidade mais em câmera lenta Agora quando é fim de segundo round Entre Lauane e Franciele Daqui a pouquinho nós teremos o terceiro E decisivo round entre as atletas Não saia daí Território do Piniquim Onde nascem os campeões Box Evolution Edição número 4 Diretamente da Academia FG Começando o terceiro Decisivo round Vem com tudo a Lauane A Lauane vem tentando Reverter a luta Nesse terceiro round Consegue dar uma encurralada Agora ali na Fran Entrou uma canhota As duas atletas já voltam Para o centro do ringue Tenta chegar com esquerda e direita Vem chegando a Lauane A Franciele consegue esquivar Centro do ringue As duas de novo Lauane vem tentando impor o jogo Lauane vem tentando impor O seu ritmo As duas no centro Orientada ali pelo seu treinador Flávio Baiane A Lauane Acabou recebendo ali Contra golpes As duas atletas agora Acertaram o jab de encontro Ao mesmo tempo A Fran vem tentando encurralar a Lauane A Lauane deu uma reagida Nesse round Conseguiu acertar bons golpes Ali agora no rosto Da Fran Fran tenta balançar Tenta esquivar de um lado Para o outro Pendula E a Lauane consegue recuperar um pouco Nesse terceiro round Nítido que as duas já estão mais cansadas Consegue aplicar um bom golpe de direita Ali a Lauane A Fran Meio que está administrando esse round Tenta vir para cima Tenta vir na velocidade a Fran Dez segundos para acabar a luta Dez segundos para acabar o terceiro E decisivo round E aí na sua opinião Quem venceu essa luta Porque já vai acabar Um, dois, três e É Fim de luta As duas atletas se abraçam Fim de luta entre Lauane E Franciele Daqui a pouquinho nós conheceremos A vencedora oficial deste combate Atenção atleta Igor Leandro Comparecer a área de aquecimento Igor Leandro Comparecer a área de aquecimento Muito bem senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial deste combate Após três rounds de dois minutos O juiz de escutuário Vitória por decisão unânime E o gole vermelho A Cine Fernanda E aí E aí E aí A Boa noite!